A partir de agora, as pessoas portadoras de doenças crônicas neurológicas fazem parte do público-alvo da vacinação contra a Covid-19. A inclusão do grupo na lista de comorbidades foi feita com a atualização do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, nesta quinta-feira, dia 20. O plano é um documento do Ministério da Saúde para orientar a população e os gestores locais sobre o andamento da campanha. Com isso, portadores de doenças cerebro-vascular, tais como acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório e demência vascular de doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, já podem se vacinar contra a Covid-19 em todo o país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Legenda Adriana Zanotto